O método mais apropriado para separar os componentes da mistura de água e álcool comum vem ser o quê? Pessoal, qual vai ser a alternativa correta? Para essa questão aqui, a alternativa correta vem ser destilação fracionada, mas nós vamos passar por cada alternativa. Primeiro ponto, nessa questão, o candidato precisaria ser capaz de olhar que a mistura de água, que vem ser um composto inorgânico polar, e o álcool comum que ele está trabalhando aqui é o etanol. Então o candidato precisaria recordar que o etanol é um composto orgânico polar e nós temos a constituição de quê? O que a gente chama de mistura homogênea. Identificando o tipo de mistura, o candidato deveria ser capaz de eliminar algumas alternativas que correspondem a metodologias aplicadas a misturas heterogêneas. Então que tipo de metodologias a gente tem aqui que é aplicado para misturas heterogêneas? O que está bem visível aqui para a gente vem ser a decantação e a filtração, tá bom, galera? Então decantação e filtração são métodos aplicados para misturas o quê? Heterogêneas, tá? E agora a gente tem três alternativas, a liquefação fracionada, a destilação fracionada e a evaporação. A metodologia de evaporação ela também é para mistura homogênea, a liquefação fracionada também e a destilação fracionada também. Esses três métodos aqui vale a gente falar um pouquinho mais aí para vocês que vão enfrentar a prova que vem ser o quê? Olha, a liquefação fracionada é uma metodologia que ela é aplicada, A forma que é mais utilizada para você separar misturas utilizando essa metodologia é quando você quer separar os componentes do ar. Então eu não sei se vocês estão ligados que o ar atmosférico ele é composto majoritariamente por quê? Por nitrogênio que é aproximadamente 78% da constituição do ar atmosférico e gás oxigênio que dá mais ou menos 20% e aí você vai ter lá outros componentes lá como dióxido de carbono, vapor de água, alguns gases nobres, acho que o neônio também está ali, enfim. Majoritariamente o que nós temos ali é o nitrogênio. Então quando você, por exemplo, ah, eu quero o oxigênio presente no ar atmosférico, ou então, não sei se vocês estão ligados naquela reação famosíssima, famosíssima, que é da síntese da amônia, o N2 mais 3H2 formando 2 mols de NH3, como é que eu posso obter o nitrogênio ali para poder produzir amônia? Olha, eu posso produzir o nitrogênio a partir do ar atmosférico que ele tem nitrogênio. Então se eu quisesse, por exemplo, desenvolver essa reação química aqui em verde, tendo nitrogênio puro ali, né? Tirar todo o nitrogênio do ar, eu vou desenvolver esse processo de liquefação fracionada. Então assim, como que funciona a metodologia para você separar os componentes do ar atmosférico? Então vocês sabem que o ar atmosférico, você está trabalhando com uma mistura em que estado físico? No estado gasoso. Então o que você faz? Trabalhando com a pressão e a redução da temperatura, você vai produzir o que a gente chama de ar liquefeito. E aí o que você faz? Depois você faz uma destilação para poder separar os componentes do ar. Essa terminologia, liquefação fracionada, ela acaba sendo utilizada, inclusive vocês podem até procurar nos livros didáticos, ela é utilizada para poder falar desse método, onde você reduz a temperatura de todo mundo e aí depois você faz uma destilação que é como a indústria faz para poder separar os componentes do ar atmosférico, tá? Então a liquefação fracionada, fiquem ligados que a dica é, o ponto de partida é uma mistura no estado gasoso, não esqueçam disso. A evaporação, ela é utilizada para misturas homogêneas naturalmente, onde você tem um sólido dissolvido em um líquido. Então o exemplo de água com cloreto de sódio, ele é clássico, né? Separar uma mistura de água com cloreto de sódio é um exemplo que é bem clássico e você tem que ficar ligado que a evaporação, ela pode ser empregada quando você não quer ter o solvente ali, né? Nesse caso é água, quando você não quer ter o solvente de volta, você só quer o sólido que está dissolvido ali, tá? Se você quisesse ter água de volta, no caso de uma mistura homogênea do tipo sólido em líquido, você ia fazer uma destilação simples. A destilação fracionada, ela acontece quando você tem uma mistura homogênea de quê? De líquidos, olha o plural, ó. Você tem uma mistura homogênea de líquidos. Em outras palavras, você tem líquidos miscíveis, se eles são miscíveis, vão constituir mistura homogênea e aí você manda uma destilação fracionada, tá? A destilação simples é para sólido dissolvido em líquido, tá? Então por isso que a letra D vem ser a alternativa correta e na minha avaliação é uma das questões mais tranquilas desse concurso de 1999.